Salve, salve, rapaziada! Tamo junto aí pra mais um videozinho. E, bom, eu tava dando uma olhada nas notícias do Palmeiras, eu tava vendo as últimas informações aí, e encontrei alguns números que o Gustavo Gomes acabou atingindo no último título conquistado pelo Palmeiras, na quinta-feira, no título da Recopa, e eu resolvi fazer esse vídeo, resolvi trazer esse assunto do Gustavo Gomes pra cá, porque, assim, a gente fala muito sobre o Gomes nas lives, a gente debate muito a importância dele, o quanto ele agrega ao Palmeiras, sem dúvida, o melhor zagueiro atuando na América do Sul hoje, fácil, 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 te desafio a dizer um jogador da posição que joga mais que o Gomes, que tá fazendo temporadas melhores do que as temporadas do Gomes, eu duvido você encontrar, só que a gente, pelo que eu me lembro, aqui na TV Rio Verde, nunca fez um vídeo exclusivo, né, sobre o Gustavo Gomes, como já fez de alguns outros jogadores, e eu acho que é super importante também a gente saber olhar pro que o nosso time tem de bom, olhar pros valores individuais que tornam o Palmeiras forte, e o Gomes, sem dúvida, é um deles, a gente fez uma live ontem com os Boca, inclusive, se você não assistiu, assista lá, porque ficou bem legal, ficou bem divertida, e a gente bateu em cima de um assunto que é o seguinte, parece que pra você considerar um jogador ídolo de um time, ele tem que ter jogado lá atrás, né, a gente parece que tem uma barreira em olhar pra quem tá atualmente no Palmeiras, e dizer, pô, esse aqui é um dos melhores que passou pela nossa história, esse cara aqui, ele já tem o nome fixado na história do Palmeiras, mas entre os maiores jogadores, exemplo disso, o Veiga, eu como, eu tenho, vou completar 31 anos em outubro, dos meias que eu vi no Palmeiras, pra mim, que eu pude acompanhar de fato, o Alex era um deus, o Alex era o melhor, vinha seguido do Valdívia ali também, que era um monstro, mas hoje, cara, se a gente for olhar a representatividade, tudo que conquistou e a importância que esse jogador teve nas conquistas mais recentes, eu acho que o Veiga já tá acima até do próprio Alex, mas aí você pensa, ah, mas o Alex jogava muita bola, eu falava, ok, concordo, não tô discutindo quem é melhor, tô discutindo quem teve mais representatividade, quem teve mais participação nos títulos e importância. Aquele time de 99, o Alex era o maestro, mas era um time, cara, que tinha um Arce, que tinha o Roque Júnior, que tinha o Paulo Nunes, que tinha o Zinho, que tinha o Zé Zampaio, então, era o Júnior, era um time incrível. Já esse do Palmeiras, se você olhar pra figura do Veiga, ele é um cara que é insubstituível, que é imprescindível e que foi o grande cara dessas últimas conquistas, né? Mas, enfim, não é pra falar do Veiga, isso foi só pra dar um exemplo, quero falar do Gomes, e pra mim o Gomes também se enquadra nessa mesma prateleira. O Gomes é um jogador que, se você tirar do Palmeiras, nós temos até outros bons zagueiros aí, né? O Luan, por mais que muita gente não goste, é um bom zagueiro, não do nível do Gomes, claro que não. Tem o Murilo, que chegou agora, a galera meio que torceu o nariz, mas tá fazendo boas partidas. Tem o Renan, que acabou perdendo espaço, mas, enfim, eu acho que se você perde o Gomes, você consegue ainda montar uma zaga eficiente, só que o Gomes você não substitui de jeito nenhum, porque ele é um monstro, um monstro sagrado, que, pra mim, entra nos maiores zagueiros que eu vi atuando pelo Palmeiras. Fácil, fácil, fácil. Toda a entrega que ele tem dentro de campo, toda a dedicação, todo o respeito que ele tem com a nossa camisa, toda a raça. Pra mim, tudo isso, todo esse conjunto faz do Gomes um ídolo e um dos maiores zagueiros aí. Cara, top 3 da história do Palmeiras, dos que eu vi jogar, o melhor. Dos que eu vi jogar, o melhor. Melhor que Rock Junior, melhor que Kleber, melhor que qualquer outro. Melhor. Fato. Pra mim. Não sei pra você. Quero saber a sua opinião. E o que aconteceu na quinta-feira? O Gomes chegou ao sexto título pelo Palmeiras, ou seja, ele tem o Brasileiro de 2018, o Paulistão de 2020, a Copa do Brasil de 2020, a Libertadores de 2020, a Libertadores de 2021, e agora a Recopa. E ele passou o Arce, e agora ele é o maior estrangeiro, é o estrangeiro, na verdade, com mais títulos pelo Palmeiras. O Arce tinha 5. Eu anotei aqui os do Arce pra não esquecer. O Arce tinha a Copa do Brasil, Mercosul, Libertadores, Rio-São Paulo e Copa dos Campeões. O também Paraguai, o Arce, também incrível. O melhor lateral direito que eu vi atuando no Palmeiras até hoje. E o Gomes, com esses 28 anos de idade, ele é o terceiro estrangeiro com mais jogos pelo Palmeiras. São 163 jogos. Ele só está atrás do Valdívia e do Arce. O Arce ficou muito tempo no Palmeiras. O Valdívia saiu e voltou. Arce e Valdívia têm 241 jogos. Pelo Palmeiras, o Gomes tem 163. E o Gomes também já é o jogador de linha com mais vitórias pelo Palmeiras dentro da Libertadores com 26 vitórias. Ou seja, olha a importância do Gomes. E eu espero, do fundo do meu coração, que ele consiga superar o Valdívia e o Arce em números de jogos pelo Palmeiras, porque isso vai indicar que o Gomes continuará com a gente. Ele tem 28 anos, já não é mais um zagueiro tão jovem assim. Mas não existe só o mercado europeu principal. Você pegar a Premier League, Série A, Bundesliga. Talvez essas sejam as principais ligas. Mas existem também não só os outros mercados europeus, de menor expressão, mas com muito poderio financeiro. Mas também tem lá a China, tem os países do Qatar e os times do Qatar e tudo mais, que pagam bastante, Emirados Árabes e tudo mais, que podem ser também um pouco mais para frente. Aí podem chegar com uma proposta pesada para tirar o Gomes. Ele já teve um assédio maior em alguns outros momentos, acabou ficando e eu espero que continue. Eu acho que tem jogadores que... Dane-se se você não tiver retorno financeiro em cima deles. O importante é o retorno técnico que você tem. Eu já expus aqui o meu pensamento várias vezes, você faz dinheiro com a base. Vendendo jogadores que saem da nossa base, se destacam no time profissional, ganham título, e são vendidos no auge, como é o caso do Danilo, por exemplo. Eu acho que você faz dinheiro com esses jogadores. Agora, tem outros jogadores que você não precisa pensar em dinheiro, você precisa pensar em manutenção, títulos e o retorno técnico que eles dão em campo. E o Gomes, para mim, é um cara que se encaixa muito nisso. É o nosso capitão, é o nosso coração, é a nossa alma. É tudo o que a gente espera de um jogador dentro de campo. Então, esse vídeo é um vídeo mais informativo para falar sobre esses números do Gomes. E para dizer também, eu me sinto feliz em poder fazer conteúdos assim, porque o torcedor cresce admirando um time, admirando jogadores, tendo ídolos dentro do futebol. E nesse aspecto, quando a gente olha para um jogador que é ídolo, a gente se sente garoto de novo, olhando para aquele cara e admirando, e falando o quanto ele é foda. E eu fico muito feliz de poder fazer isso, enquanto esse jogador está no Palmeiras, enquanto ele está vestindo a nossa camisa, enquanto ele está ganhando títulos. Eu quero reconhecer o Gomes e tantos outros desse elenco que se destacam, e colocar eles no patamar que eu acho que eles merecem, enquanto eles estão aqui. Não daqui a 20 anos da gente olhar para trás e reconhecer. Eu quero fazer isso já. Então, eu fico muito feliz em poder fazer esse tipo de vídeo. O Gomes é um monstro. E, cara, essa foi uma tacada de mestre da diretoria, do Matos, que soube enxergar o jogador encostado lá no Milan. E olha a diferença que ele demonstra em relação aos outros zagueiros do Brasil. Quero saber a sua opinião também. Deixem aí nos comentários. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Tchau.